Futebol, a maior paixão nacional e você vibrando junto com Casas Bahia, Banco Itaú, Skol, Vivo e Volkswagen. Vivo, Skol, Volkswagen, Banco Itaú e Casas Bahia, Vestindo a camisa da torcida brasileira. Coca-Cola, Volkswagen, Itaú, Skol, Vivo e Casas Bahia. Juntos na arte e na alegria do futebol na Globo. Itaú. Brama, Johnson & Johnson, Vivo, Volkswagen e Coca-Cola. Futebol é emoção, futebol é na Globo. Johnson & Johnson, Coca-Cola, Volkswagen, Vivo, Itaú, Egrama. Futebol é emoção, futebol é na Globo. Futebol é emoção, futebol é na Globo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos da Rede Globo, está chegando a hora da decisão Coração batendo mais forte, sempre um clima diferente Entre no clima, entre no fricô Todo mundo acelerado, a tremalina a mil Arugou, Arugou, Arugou 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 Legenda por Sônia Ruberti